O que é a terra do governo? Ele precisa ocupar mesmo, porque ele não está ocupando os outros, está ocupando o que é seu. Quem ocupa uma terra neste país, ocupa o que é próprio, ocupa o dele, porque está na Constituição. E toda a terra devoluta tem que ser organizada para a terra farmacária. Então, o que nós estamos assistindo? Esses 67 milhões de entregas vão ser entregues nessas cinco grandes empresas. A zona toda, toda a zona canavieira de São Paulo, que é enorme, está sendo comprada por eles. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós temos uma batalha ainda mais forte pela frente, por quê? Porque essa batalha é mais do que ser dono da terra. Veja o avanço que eles fizeram contra nós. No avanço que eles fizeram contra nós, eles conseguiram acabar com a nossa indústria. Então, acabar com a nossa indústria. Hoje você vai a qualquer cidade, eu não sei como é aqui em Júlio de Castilhos, mas na cidadinha de São Paulo, se você entrar numa rodinha e comprar um trocinho desse, é made in China. Feito na China. Não é verdade? Qualquer bugiganga que você compre hoje é chinesa. São Paulo tinha uma cidade chamada Limeira. Uma cidade grande, uma cidade próspera, uma cidade muito bacana, que vivia no seguinte. Ela tinha mais umas 100 ou 200 pequenas fabriquetas de bijuteria, joia de fantasia. Então, essa bijuteria baratinha, o brinquinho que você compra para a namorada, o coisinho que você dá para a sua irmã, essa joiazinha pequena, tal, vivia todo mundo fazer esse artesanatozinho, já um pouco mais industrializado. Bom, acabou. Eu estive visitando lá, sei lá, um mês atrás, tem duas ou três. O resto foi liquidado, um desemprego terrível, por quê? Porque entrou a bijuteria chinesa, a bijuteria chinesa custa 10,10 mil, é uma porcaria, mas custa 10,10 mil. O produto chinês tem essa característica, ele não serve para nada, é uma porcaria, quebra fácil, mas custa muito barato. Então, ele vem de atuidado e tira o nosso pessoal. Bom, nós entregámos a nossa indústria, mas não tínhamos ainda entregue a nossa terra. A terra era no latim, já era da Nárcia, ele é um explorador mais brasileiro, pelo menos brasileiro, pelo menos aqui. E, agora, nós não conhecemos nem o dono, porque ele nunca veio aqui. E o que eles querem não é controlar a produção, eles não querem controlar a exploração da terra. Eles querem controlar a soberania no território brasileiro, na produção de alimentos. Porque isso é uma estratégia mundial. Então, eles tomaram conta disso. Vocês sabem quantas pessoas têm malnutridos no mundo? Um bilhão. O mundo tem seis, um bilhão que é malnutrido. Passa a fome algumas vezes durante, e quando come, não come o que é necessário para manter a saúde. Então, tem um tremendo mercado internacional aí para ser atendido pela ONU, por esses bancos mundiais, essas coisas. Então, se montou um sistema que é o seguinte. A África ficou território da China e do Japão e da Coreia do Sul. Estão comprando a mesma coisa que estava acontecendo aqui, está condicionado. Está comprando tudo. Compra tudo. Tira o camponês do campo. Tira o camponês do campo. Porque a garantia da nossa soberania na terra são vocês. O bicho está aqui. Para passar aqui, tem que passar por cima do cadastro de vocês. É isso que chama soberania. O que é soberania? Soberania é a sua presença no território que diz aqui, é a minha lei que comanda. Se você não tem gente no campo, é a maior facilidade para tomar conta disso aqui. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte. A África ficou por conta deles. A América Latina ficou por conta dos Estados Unidos. E da Europa. Então, são os grandes multinacionais que vão controlar através de laranja, através de testa de ferro, elas vão controlar a produção brasileira para fazer mais quando eles têm interesse e menos quando eles não têm interesse. E a população vai rolar nas cidadezinhas pequenas e quando precisa chama para fazer o trabalho agrícola e depois joga fora de novo. Esse é o processo. Isso é o que está acontecendo. É contra isso que nós temos que lutar. É para isso que o PSOL está armando uma candidatura ao presidente da República. É para ver se a gente segura isso. É para ver se a gente levanta a população. Vocês são uma organização simbólica. Vocês são um símbolo. Vocês são um símbolo da luta. Vocês são um símbolo da resistência. Vocês são um símbolo de tudo aquilo que tem de valoroso no povo brasileiro. Por causa da minha vida no exílio, por causa da minha vida fora, eu sou muito chamado da fora para fazer trabalho, para fazer consultoria. Eu vou muito para esses países todos. Eu vejo a alegria, o respeito que eles têm pelo MST. Eu já fui várias vezes na Europa convidado por amigos do MST para fazer campanha de recursos para mandar para o MST. Por quê? Porque vocês representam a liberdade, o respeito, a dignidade humana contra a prepotência, a onipotência. Nós estamos com uma batalha duríssima agora. Eu queria chamar vocês para a gente nos juntarmos nisso, enfrentarmos isso. Nós vamos ver se a gente faz uma campanha em que eu preciso muito da ajuda de vocês. Porque eu quero testemunho de luta de vocês. Porque eu quero que vocês contem na cidade o que estão fazendo com os seus irmãos da terra. O que estão fazendo com os seus irmãos do campo. Eu preciso de vocês. Nós temos que vir juntos de mandada. Nós temos que enfrentar isso em um sistema sem política menor. Nós temos que fazer uma política muito grande. Não é uma campanha para não estar acusando o outro. É uma campanha para estar acusando quem precisa ser acusado. Quem precisa ser acusado é o lado do negócio. Quem precisa ser acusado é o capital estrangeiro. Quem precisa ser acusado é o latifundiário que está tomando conta da terra com uma cara nova. Uma cara fingindo que é moderno. Eu pergunto a vocês se é moderno. No Ribeirão Preto, tem uma professora que está fazendo um estudo dos cortadores de cana. Esse estudo do cortador de cana está mostrando o seguinte. Tem vários cortadores de cana que morreram de fadiga. Morreram de cansaço. Trabalhou tanto, 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 tanto que morreu. Isso é moderno? Eu prefiro o atraso. 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 Eu prefiro o atraso.